Bom galera, a OpenAI finalmente liberou aí, aparentemente para todo mundo, a função de enviar uma imagem ou tirar uma foto com o chat GPT para contextualizar ele, para ele poder enxergar essa imagem e falar alguma coisa sobre essa imagem que você queira. E pelo que eu entendi aqui, ele não só consegue ver a imagem, mas ele consegue entender todo o contexto da imagem, pelo menos a maioria das vezes, né? Nem sempre ele consegue fazer tudo corretamente, mas mano, isso vai facilitar muito a contextualização, né? Se você quer falar de algum assunto específico e uma imagem vale mais do que mil palavras, pelo menos a maioria das vezes. Então você mostrando uma imagem de alguma coisa específica e contextualizando ele com a imagem e colocando a sua instrução embaixo, vai ficar muito mais fácil do que você descrever cada detalhe de uma cena que você está olhando ou de um objeto que você quer fazer algo com esse objeto. E hoje nós vamos ver aqui 100 maneiras incríveis de você explorar a visão do chat GPT. A gente não vai ver as 100 maneiras, mas a gente vai dar uma olhada aqui nesse paper aqui, lançado por quem? Quem que lançou esse paper aqui? Microsoft Corporation, da Microsoft, nem sabia que era da Microsoft, que tem 100, mais de 100 maneiras de você usar a visão do chat GPT. Mais de 100 testes que eles fizeram em vários cenários diferentes e com alguns resultados muito interessantes aí sobre o chat GPT. É importante lembrar que mesmo com a imagem que você enviar para ele, ele ainda pode precisar de um contexto maior para dar uma resposta correta. Então vamos dar uma olhada aqui. Primeiro os testes que eu fiz aqui. Primeiro eu coloquei essa foto desse acorde, eu acabei de testar, eu não estou usando muito, porque eu acabei de descobrir que está disponível aqui esse iconezinho aqui para enviar a imagem, então não testei muito. Enviei um acorde aqui, uma foto de um acorde para ver se ele identificaria que acorde é esse. Ele não conseguiu identificar, está bem fácil isso aqui, você pode ver que o dedo aqui não está sendo colocado em nenhuma casa. E aqui provavelmente é um lá com sétima, alguma coisa do tipo, mas ele não conseguiu identificar. Não sei, talvez ele precisaria de outro contexto, da outra mão ou da afinação do instrumento? Talvez, mas aqui seria fácil identificar que talvez é um lá com sétima ou algo do tipo. Depois eu enviei uma imagem aqui de uma folha de papel que eu tinha aqui, antigaça, lá do começo do canal, com algumas ideias que eu tinha de vídeos aqui para o canal. E pedi para ele transcrever para mim com essa letra horrível minha, tudo escrito esquisito. Aqui algumas imagens escritas diferentes, porque são nomes de produtos, nomes de coisas, por exemplo. Aqui nós temos Fotopia. Então eu pedi para ele transcrever e ele transcreveu a maioria deles com bastante acurácia, né? Com bastante precisão, alguns ele errou, por exemplo, Fotopia, ele colocou foto PCA, mas também o meu E aqui está parecendo um C, então tudo bem. Mas bem interessante, cara, bem interessante mesmo, bem legal. Você pode ver que você pode colocar uma página inteira para ele, pedir para ele transcrever para você aquela página, ele vai transcrever para você quase perfeitamente e também ele vai entender o seu feedback. Você pode colocar para ele, ah, tal palavra está errada, não sei o que lá. Muito incrível isso, cara. Depois eu coloquei aqui uma imagem gerada lá no Me Journey e pedi para ele criar um prompt em inglês para essa imagem ser gerada por uma inteligência artificial. E aí ele gerou esse prompt aqui e eu fui e testei, quer ver? Eu cheguei a testar no Me Journey, aqui ele gerou essas imagens, você pode ver aqui que essa é a imagem original, cadê? Essa é a imagem original, bem interessante, né? É uma mistura de J, M, eu esqueci o nome do artista com um pouquinho de Vaporwave e ele gerou isso daqui. Ficou bem parecido, cara, bem similar, né? Para mim ficou mais parecido do que se fosse gerado lá no Describe do Me Journey. E eu também gerei aqui no Dali 3, que aparentemente o Dali 3 também está disponível aqui no chat GPT. E, cara, ficou muito bom. Para mim ficou melhor ainda do que o original. Olha isso aqui, ficou 3Dzona aqui, olha as montanhas aqui, esse planeta feito de uma planície toda estranha aqui. Mano, ficou muito legal essa imagem, muito legal mesmo. E isso com o prompt gerado lá do próprio chat GPT, né? Da própria visão do chat GPT gerou esse prompt e o próprio Dali gerou essa imagem. E você pode ver que ficou muito legal, principalmente a primeira imagem que é. As outras não ficaram tão incríveis assim, mas muito bom, cara. Mas, enfim, bora direto aqui para o e-book. É um e-book, né? É um paper criado aqui pela Microsoft e tem vários testes aqui. A gente vai dar uma olhada em alguns aqui, os principais, na minha opinião, né? Aqui tem um menu aqui que você pode simplesmente clicar em algum aqui e vai direto para essa página. Ou não? Vai sim. Mas vamos passar por alguns aqui. Primeiro ele colocou aqui um recibo, né, cara? Com os valores pagos e pediu para ele colocar, para ele responder qual o valor total de impostos que foi pago nesses três recibos aqui. E ele conseguiu colocar com uma precisão muito boa. Aqui ele colocou a imagem e pediu para ele colocar, criar uma sentença descrevendo essa imagem, começando com letras específicas. E ele conseguiu fazer isso, cara, perfeitamente. Beachside bar, boast beautiful blue, black drop. Muito interessante. Aqui eles colocaram uma carteira de motorista, né? E ele conseguiu quase perfeitamente. Você pode ver que aqui tem alguns errinhos, né? Aqui no cabelo, por exemplo. Embora tenha o cabelo aqui escrito aqui, a cor do cabelo, ele não conseguiu identificar. Então ele errou aqui, aqui no da mulher, ele errou também aqui no ano de nascimento. Não, no ano que a carteira dela foi criada, né? Que está aqui 2009 e aqui ele colocou 2011. Enfim, aqui ele já acertou. Aqui você pode ver também que é bem interessante que você pode colocar um quadradinho ou um círculo em simplesmente desenhar ao redor de algum objeto que você queira selecionar e apontar para ele, né? Coloca uma setinha também para apontar para ele qual é, o que é que você quer falar sobre naquela imagem, né? Aqui você pode colocar até as coordenadas, mas isso aqui é meio complicado, né? Como é que você vai saber as coordenadas? Talvez tenha algum programa para você descobrir as coordenadas. No Photoshop provavelmente é possível saber as coordenadas de um objeto em uma imagem. Mas você pode desenhar um quadradinho, um circulozinho e falar sobre aquela coisa específica que está naquela imagem. O que é muito incrível, cara. Olha aqui, aqui ele colocou um círculo aqui nas luzes de fundo e pediu para ele descrever o que são, o que é aquilo ali no fundo. E ele descreveu não só o que são luzes, mas descreveu os tipos de luzes, qual é o objetivo dessas luzes, né? E contextualizou não só as luzes, mas com todo o resto da imagem para entender para que serviriam aquelas luzes e dar uma descrição completa aqui, cara. Muito incrível. Aqui também eles testaram com alguns testes de QI, né? E ele conseguiu acertar em algumas vezes, algumas vezes ele errou também. Cadê? Aqui para cima tem algumas vezes que ele errou. Eu não li totalmente esse e-book, mas aqui ele já tentou colocar aqueles testes de QI, né? E ele não conseguiu identificar qual seria o quarto shape aqui. Que sinceramente eu também não conseguiria identificar o quarto shape aqui. Provavelmente isso aqui com um ponto no meio, não sei. Mas aqui ele colocou um contexto completo sobre a imagem e ele conseguiu dar uma resposta correta. Quando está aqui com esse verdinho aqui, vermelhinho, quer dizer, é porque ele errou a resposta ou ele não conseguiu dar uma resposta. E quando está totalmente assim, sem nenhuma parte destacada em vermelho, é porque a resposta está correta. Aqui tem várias coisas, ele pode identificar lugares para você. Se você estiver em um lugar que você não conhece, você pode tirar a foto de algum lugar e tentar identificar o que é esse lugar. Que lugar é esse? Ou então simplesmente o que poderia ser esse lugar, se não for um lugar que ele conhece, né? Se não for um lugar famoso, né? Aqui ele tirou uma foto de uma receita, de uma receita não, de um prato. Uma foto bem mais ou menos, não dá para você ver direito o que é, mas ele conseguiu identificar qual prato e contextualizou totalmente sobre o que é aquele prato, como ele é servido, cara. Muito foda isso aqui, ó. Aqui tirou a foto de uma coisa bem genérica aqui, né? Podia ser qualquer coisa, mas não. Ele conseguiu identificar corretamente qual tipo de carne, provavelmente pelo formato do prato, pela composição do prato, que é totalmente incrível. E aqui tem alguns exemplos bem incríveis de raios-x. A pessoa colocou um raio-x, colocou para ele descrever a imagem, ele descreveu a imagem. Aqui ele pediu só para ele descrever a imagem, ele descreveu a imagem perfeitamente. Aqui ele pediu para ele identificar se tem que tirar o dente, como é que é o nome? O siso, né? E aqui ele deu uma resposta que foi satisfatória aqui para o pessoal que fez a pesquisa, né? Ele conseguiu responder de forma correta. Aqui ele colocou uma imagem, what's wrong? E ele conseguiu identificar que tem uma fratura aqui nesse dedo. Eu não sei se eles colocaram essa seta aqui ou se a imagem foi colocada sem a seta. Mas se teve a seta, então foi uma ajuda bem grande aí para ele saber para onde que ele tem que olhar e aqui identificar que tem um dedo quebrado, né? O que está quebrado aqui? É o metatarso, não é o dedo. Deve doer para caramba, hein? Aqui colocou um CT scan, que é um... O que é CT scan? É uma tomografia, eu acho, né? E ele conseguiu aqui identificar que tem áreas de opacidade nos pulmões e colocou aqui que poderia ser uma infecção ou inflamação nos pulmões. E também poderia ter uma massa ou nódulo no lobo direito superior, né? Ou seja, ele conseguiu dar um mini diagnóstico ali, só olhando essa imagem totalmente de má qualidade. Você pode ver que não tem muita qualidade na imagem. Ele conseguiu dar um contexto, cara. Isso porque o chat EPT nem é especializado especificamente em medicina, né? Ele não é treinado especificamente para poder servir como uma ferramenta médica, né? Mas imagina um modelo, cara, treinado com milhões e bilhões de conteúdos relacionados à medicina ou relacionados a um assunto específico, cara. Medicina, para mim, é a parte mais importante, né? O nome do canal é Não Morra, ou seja, não morrer. É bem interessante e com a ajuda da inteligência artificial no futuro, a gente tem grandes chances de não morrer por mais tempo. E por falar em não morrer, se você gosta desse canal, deixa um like, se inscreve e ajuda a gente a sair do limbo aí do YouTube. Eu estou preso no limbo do YouTube. Eu não estou tendo tempo de gravar muitos vídeos aqui para o canal. Estou tentando pensar em algumas séries aqui para o canal para trazer vídeos de forma mais constante. Mas, enfim, deixa o seu like aí, se inscreve aí, deixa um comentário, qualquer coisa aí embaixo. Só para poder dar um engajamento aí no vídeo e talvez eu sair do limbo do YouTube. Conseguir salvar esse canal, né? Aqui tem um exemplo interessante também, pedindo a relação espacial entre o frisbee e o homem. E ele pode ver aqui que o frisbee e o homem, o frisbee está movendo na direção contrária ao homem, né? Ele consegue identificar, contextualizar coisas bem simples, mas que para uma inteligência artificial com certeza não são tão simples assim. Aqui ele consegue identificar também que a pessoa não é maior do que o carro. A pessoa está maior do que o carro porque o carro está mais distante do que a pessoa. Ele consegue entender a perspectiva e como isso afeta a imagem, cara. Aqui é bem interessante também, ele pede várias coisas, pede para ele colocar o tamanho da imagem. Ele consegue identificar o tamanho exato da imagem, o que não é tão difícil, né? Ele consegue localizar cada pessoa dentro de uma imagem, colocando uma caixa, né? Uma caixa ao redor da pessoa. Ele consegue criar quatro caixas aqui em cada uma das pessoas. Aqui os caras fizeram uma representação visual do que seria essa caixa. O chat GPT ainda não cria esse tipo de imagem aqui, né? Mas, pelas informações que ele colocou aqui, esse foi o resultado. Ele colocou a caixa quase perfeita aqui, né? Focou mais no rosto das pessoas. Aqui não ficou tão perfeito assim, mas está indo num caminho bem interessante. E ele conseguiu identificar cada uma das pessoas, né? Que sabe estilar quem são essas pessoas aqui. Ian Lecum, alguns caras aí relacionados à inteligência artificial ou à tecnologia, né? Bem interessante. Aqui ele pede para ele explicar um meme, cara. E ele consegue entender. O que é isso aqui? Aqui ele tem que fazer uma coisa até as oito e já é oito e cinco. Ele fala, ah, então agora eu vou fazer, esperar até as nove. E ele consegue explicar esse meme perfeitamente aqui. Aqui também ele consegue pegar esse exame aqui. Esse exame não, essa escrita aqui. Provavelmente é uma prova, né? E consegue transcrever, consegue criar o meme completamente através dessa confusão aqui. Dessas três imagens viram um meme. Ou seja, ele consegue entender até o senso de humor humano, pelo menos em partes, né? Aqui também eu achei interessante. Ele consegue identificar o que é a imagem. Consegue identificar qual é o organismo produtor nessa imagem. Que provavelmente são as plantas, né? Que são o fundo da cadeia alimentar dessa imagem. Aqui é bem interessante também. Ele pede para ele fingir que ele é um detetive. E identificar pistas nessa imagem. E ele consegue identificar pistas nessa imagem. Consegue identificar a relação entre uma coisa e outra. Consegue descrever, mais ou menos, como seria a pessoa que estava nesse lugar. A pessoa que estaria nesse lugar, né? Ou seja, você pode ver que no futuro a polícia vai tirar uma foto de um lugar assim. E ele vai identificar várias coisas que estão erradas nessa cena. Para poder identificar pistas para levar para um suspeito. Ou para, sei lá, um assassino, né? Aqui nós temos a transcrição também, né? Você pode ver que está bem diferente cada texto aqui. Ele identifica todos perfeitamente. Aqui os caras colocaram até um flowchart para ele, né? Um mind map. Não sei o que é isso aqui direito. Aqui eles colocaram até um flowchart para ele, né? E ele conseguiu explicar o que é esse flowchart. Qual a relação entre uma coisa e outra. O que significa isso aqui. Talvez você veja uma coisa dessa aqui. Você fala assim, ah, nem preguiça de tentar identificar, entender isso aqui. Então ele vem e explica para você aqui de forma bem mais simples. O que que isso significa. Qual o objetivo de toda essa confusão de imagens aqui. E aqui uma parte bem interessante também. Que é a tradução, né? Ele consegue identificar textos em outras linguagens. E te explicar o que que é aquilo. O que é aquele lugar, né? Provavelmente pelo texto ele consegue identificar o que é aquele lugar. Aqui tem a mesma palavra em várias linguagens. Ele consegue identificar todas as linguagens. Aqui tem até um em português escrito por extenso, né, cara? Não é normal ter medo de andar sozinha na rua. E ele consegue identificar perfeitamente o que é que está dizendo nesse texto aqui. Escrito por alguma pessoa. Que tem até um selo antigo aqui. Totalmente bizarro. E ele consegue identificar tudo o que está nessa porcaria desse selo, cara. Ou seja, muito bom se você está viajando, né? Se você encontra um objeto interessante. Tira uma foto. Pede para o show de GPT te explicar o que é aquilo ali. E ele vai te explicar com uma precisão bem satisfatória. Aqui tem alguns testes com matemática. Ele consegue identificar a maioria deles aqui. Em alguns você pode ver que ele erra ainda, né? Aqui é mostrando que ele identifica, né? Ele entende você apontar para um objeto específico. Então a pessoa colocou primeiro um circulozinho aqui na cerveja. Ele identificou o que é a cerveja. Aqui ele colocou o círculo em outra coisa. Colocou um quadradinho aqui. E ele consegue identificar todas as vezes para onde você está apontando. O que você quer saber sobre essa imagem. E ele também consegue identificar vídeo, né? Não dá para você enviar um vídeo para ele. Mas no final das contas, um vídeo é só uma sequência de imagens. Então se você tirar alguns frames de um vídeo e colocar para ele. Ele consegue identificar o que provavelmente seria aquele vídeo. Aqui o cara está criando um sushi, né? E ele consegue identificar aqui que ele está fazendo uma receita de sushi. Sushi? Sushi. No futuro, provavelmente, a gente vai poder enviar um videozinho para ele. E ele vai identificar o que está acontecendo naquele vídeo. Alguma coisa específica. Isso vai ajudar muito, né, cara? Em vários propósitos aí na vida. Aqui outro vídeo aqui. Sei lá o que é isso. Esse aqui também eu achei bem interessante, né? A pessoa tirou uma foto aqui de uma sala de estar. E pediu para ele mostrar para ele a posição. Para ele chegar no... Aonde? Chegar na geladeira. Então pediu para ele. Como eu chego na geladeira a partir daqui. E ele colocou aqui que provavelmente você vai virar à direita aqui. Na próxima portinha aqui. E aí se você virar à direita. Você vai chegar nesse lugar aqui. Você tira outra foto. E ele vai colocar de novo para onde provavelmente você deve ir para encontrar a geladeira. Imagina isso aqui no futuro, cara. Para você ajudar uma pessoa idosa. Uma pessoa com deficiência. Uma pessoa cega, cara. Imagina uma pessoa cega. Onde você tem, sei lá, um óculos. Ou algum objeto assim que tem uma câmera. Uma câmera 360, talvez. E um fone de ouvido. E você pergunta para o chat GPT. E ele identifica o lugar. Fala assim, ah, onde é que está a geladeira aqui? Ele fala assim, olha, vai para frente e vira à direita. E aí você vai para frente e vira à direita. E talvez ele vai te explicar também se tem objetos no caminho. Obstáculos, né? Para você não cair. Ou seja, cara. Isso aqui vai mudar muita coisa no mundo. Principalmente para quem deve ser deficiente, né, cara? Deficiente visual, com certeza vai ajudar muito isso aqui. Para poder navegar e ir por lugares. Aqui também tem alguns exemplos, né? Que eles colocaram para ele fazer a navegação. Então tirou um print screen assim em uma tela. E pediu para ele encontrar uma receita de tofu. Então ele identificou para ele aqui, olha. Clica nesse Google Chrome aqui. Nesse iconezinho aqui. Aí a pessoa clica. Tira um print screen da tela de novo. E aí ele diz o que a pessoa tem que fazer. O que ela deve digitar aqui. Onde ela deve digitar. Aí a pessoa vai e digita exatamente o que ela disse. Aperta Enter exatamente como ela instruiu aqui. E aí chega nessa página. Tira outro print screen. Pede para ele auxiliar na navegação aí. Aí o chat de EPT dá a resposta. E fala para ele clicar em um resultado específico. E aí a pessoa abre aqui. E tem a página da receita. E ele vai e ajuda de novo a você encontrar a receita nessa página. Ou seja, para quem não entende de computador. Então, bem interessante. Mas nem para isso. Eu acho que isso aqui provavelmente vai ser para ele conseguir acessar um site. Ou fazer uma ação na internet sozinho, cara. Autonomamente. Autonomamente? Isso aqui vai servir para ele fazer uma ação sozinho. De forma autônoma, né? Você coloca ele lá. Um objetivo para ele na internet. Ele vai na internet. Identifica sites específicos. Clica em lugares específicos. E realiza as ações totalmente independentes de qualquer ser humano. Ele erra aqui de vez em quando, né? Você pode ver aqui que tem um errinho. Então, não é totalmente confiável ainda. Mas, cara. As possibilidades são muito boas aqui no futuro, velho. Aqui é interessante. Mais ou menos o que eu pedi para ele fazer lá. Ele coloca uma imagem. E pede para ele dar um prompt para essa imagem desse cachorro, né? Correndo em uma praia. Ele vai dar um prompt, né? Para esse cachorro aqui correndo na praia. E aí, ele tem essa imagem como resultado. Aí, ele upa essa imagem. Fala para ele que não está correto, né? Que a imagem não está perfeita. Pede para ele gerar outro prompt. Ele vai e gera outro prompt. Enfim, no final das contas, ele consegue aproximar bastante do que seria esse cachorro aqui correndo na praia. Ou seja, ele consegue fazer uma auto-reflexão dos seus erros. E conseguir melhorar aí no futuro a partir do feedback dele mesmo, né? Enfim, tem vários exemplos aqui. Eu recomendo que você acesse aí esse PDF. E, cara, vá lendo aqui. Vá testando aí os exemplos, né? E tendo ideias de como você usar a visão do chat GPT. Ou então, você pode simplesmente baixar esse PDF e colocar aqui no chat GPT para ele te explicar ele. Para ele te ajudar com esse PDF, né? Porque agora você pode enviar também PDFs. Na verdade, você pode há muito tempo já. Aqui no Advanced Data Analysis, que era o Code Interpreter. Enfim, cara, muito bom. Muitas possibilidades aí para o futuro criadas com essa função de visão do chat GPT. Mas e aí? O que você acha disso? O chat GPT com visão já está disponível para você. O Dali3 também já está disponível aqui. Para mim ficou disponível hoje, né? Tem pessoas que já tem. Isso aí já tem 10 dias já. Escreve nos comentários aí embaixo. Se você gostou desse vídeo, deixa um like aí. Se inscreve no canal também. Ajuda a gente a sair do limbo do YouTube. Muito obrigado por assistir. E, cara, o futuro vai ser muito foda, velho. Vai ser muito foda. A gente se vê em breve. E aconteça o que acontecer, não morra.